Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel Marque e hoje eu vou te ensinar como fazer do zero esse cartaz aqui. Tudo isso passo a passo. Bom, nessa aula eu vou te ensinar camadas, recortes de imagem, vou te mostrar dicas, te dar alguns toques de tipografia e vocês vão perceber que com poucos recursos vocês conseguem obter grandes resultados. Eu vou colocar aqui embaixo o link dos arquivos para vocês poderem fazer passo a passo a aula, tá bom? Ah, e se vocês não tiveram o programa, aqui está o endereço da Adobe e vocês podem baixar lá a versão de teste que dura por 30 dias. A versão de teste é igual à versão extendida, ou seja, vocês vão ter todos os recursos disponíveis, tá bom? Então, boa aula para vocês. Bom, a primeira coisa aqui é a criação do arquivo novo, né? A gente sempre vem no file new. Então é aqui que a gente define o formato do nosso pôster. Para essa aula eu vou usar uma resolução baixa, porque não há necessidade de usar uma resolução alta porque eu não vou imprimir esse pôster. Se a gente fosse imprimir, eu usaria uma resolução mais alta, ok? Então, basicamente, o que for para a tela, né? O que vai aparecer em tela no monitor, a resolução é mais baixa porque a tela tem uma resolução mais baixa do que do impresso, ok? Bom, então nós temos aqui essa tela inicial. O que eu vou fazer? Width, largura, high, altura, certo? Então, vocês podem também escolher aqui o web, por exemplo. São só pré-definições que a gente tem aqui, né? Que ajudam. Por quê? Porque aqui já vem com uma resolução para a tela e tudo mais, não precisa ficar mudando muita coisa. Então, é o seguinte, para esse cartaz, eu escolhi que uma medida pode ser 700 de largura. Não é uma medida obrigatória, mas é uma medida que eu fiz, achei legal, por 8, 8, 7, né? E vou dar um ok. Certo? Então, esse é o nosso ambiente. Então, sempre tem que abrir um arquivo novo. Porque, vamos supor que vocês estão fazendo um panfleto. Tem que abrir um arquivo novo do tamanho do panfleto. Se for fazer um cartão de visita, tem que abrir um arquivo novo do tamanho do cartão de visita. Tudo bem? Bom, então, prosseguindo aqui, a gente vai começar agora a recortar imagens. Essa é a parte mais importante para poder fazer montagens e manipulações de imagens, né? É o recorte. Como é uma aula básica, eu vou ensinar recortes básicos. Existem recortes mais sofisticados também. Mas esses recortes básicos aí, dá para fazer bastante coisa com eles, né? Então, eu vou abrir aqui. A primeira coisa, eu vou abrir a parede, certo? O que aconteceu aqui? Só para vocês entenderem, né? Entender também o ambiente de trabalho. O Photoshop, ele tem basicamente as ferramentas, que são essas aqui. Nós temos a barra de menus. E temos algumas janelas. Essas janelas, todas elas, vão encontrar em Window, ok? Então, vamos supor que vocês fecharam essa camada aqui das Layers. Se vocês virem em Window, vocês têm as Layers aqui, certo? Inclusive, tem um atalho aqui F7 e as Layers voltam. Então, todas essas janelas estão em Window. Tudo certo até aí, então, né? Só entendendo como funciona. Basicamente, para fazer essa aula, não só essa aula, mas qualquer outro tipo de trabalho, até um trabalho mais avançado, o essencial é ter as ferramentas e ter pelo menos as Layers abertas. Então, vocês podem deixar o Photoshop de vocês assim. Se bateu a dúvida, se estiver muito bagunçado, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui no Window, o Workspace, ele já está com uma essencial, mas eu posso resetar ele. Então, Reset Essentials, ok? Isso faz com que o Photoshop fique com a organização padrão dele, né? Que é essa aqui que vocês estão vendo agora, ok? Então, na dúvida, usa aí o Essentials. E se o Essentials estiver bagunçado, é só resetar. O que aconteceu aqui, gente? Eu tenho que trabalhar nesse arquivo, certo? Esse meu arquivo aqui, que é o arquivo inicial, tá? Eu abri a parede, é uma figura em JPG, o que aconteceu? A parede abriu aqui em outro arquivo. São apenas abas, certo? Então, antigamente o Photoshop até não tinha abas, então a gente vinha aqui pelo Window mesmo. Você pode observar que eu tenho o arquivo 1 e eu tenho aqui o arquivo da parede. Então, é bem simples, ok? O que pode acontecer aqui é vocês bagunçarem sem querer, igual eu acabei de fazer aqui, né? E tem depois, como vocês viram que eu soltei a aba, né? Só joguei no lugar certo de novo. Às vezes acontece isso sem querer. Bom, eu vou mostrar aqui o conceito de camadas agora pra vocês. Isso é o principal aí no Photoshop, tá? Saber camadas. Então, o que que são camadas? São como se fosse, vamos supor que vocês estão fazendo um trabalho manual de recorte. Recortando figuras de revista e colocando várias figuras de revista numa folha, ok? Isso são camadas. A gente tem várias camadas, ok? Como se fossem várias folhas. Então, isso permite, vamos supor que vocês tenham uma folha com duas figuras recortadas, uma em cima da outra. A hora que vocês quiserem, vocês podem tirar uma figura, né? A hora que vocês quiserem, vocês podem colocar outra figura. Então, camadas funcionam dessa forma. Uma camada, outra camada e assim por diante, ok? Então, a camada que tiver em cima, ela vai ser representada da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar um pincel só pra exemplo mesmo, tá? Isso vocês não precisam fazer. Eu vou colocar uma cor aqui nele. Certo? Bom, eu vou criar aqui então uma camada nova, ok? Eu vou tirar essas layers daqui só pra ficar mais fácil de... Na verdade, eu vou tirar tudo aqui, tá? Eu vou tirar só pra ficar mais fácil. Vou tirar esse grupo todo aqui também. Trabalhar só com as layers mesmo. Então, pra criar uma camada nova nesse papelzinho aqui, ok? Create new layer. Esse Photoshop tá em inglês, em português você criar nova camada. Na verdade, é a mesma coisa. As duas versões e a versão em inglês é mais difundida, tá? Vocês vão ver assim, na maioria dos casos, a versão em inglês. Eu diria em 90% dos casos, a versão em inglês. Bom, fiz esse rabisco vermelho nessa camada aqui. Eu posso até chamar ela de vermelha, por exemplo. Ok? Tudo certo até aí, né? Agora eu quero um rabisco azul. O que que acontece? Escolher aqui a cor azul e vou fazer um outro rabisco aqui. Ok? Já tenho o que eu queria. Só que eu fiz tudo isso na camada vermelha. Eu quero tirar o azul agora. Não dá mais, né? Então, é justamente esse o grande lance das camadas. Eu vou voltar. Pra voltar no Photoshop, Ctrl Z e pra voltar várias vezes é Ctrl Alt Z. Se estiver usando Mac, Command em vez do Ctrl. Só essa diferença, tá? A única diferença de Mac pra Windows é que o Windows é Ctrl e o Mac é Command. O Mac até tem a tecla Ctrl. Mas se tratando de Photoshop, a gente praticamente nem usa essa tecla Ctrl. Ok? Assim, quase nem usa, né? Pra alguns poucos casos. Então, Ctrl Z. Voltei. E vou fazer a mesma coisa, o mesmo efeito. Porém, eu vou colocar esse elemento azul numa camada nova. Ok? Criei a camada aqui. E vou chamar de azul. Certo? E aí? Vou riscar. Vocês viram que o efeito visual é o mesmo. Só que dessa vez, pelo fato de eu ter feito as camadas, eu posso deletar a hora que eu quiser essas camadas. Aqui. Ok? Ou só a camada azul. Eu quero uma verde agora. Faço uma camada verde. Dois cliques pra nomear. E aí, posso trocar a cor. Pronto. Já temos a camada verde. Então, trabalhar com camadas é muito simples. O nosso projeto vai ser todo trabalhado com camadas. Ok? Bom, então vamos começar o exercício agora. Como é que deleta essas duas camadas? Basta arrastar pra lixeira, tá? Fazendo isso já, sai. Se vocês quiserem deletar mais de uma camada ao mesmo tempo, basta pressionar a tecla Shift, que ela faz aí uma seleção das duas camadas e vocês podem apenas arrastar pra lixeira também as duas. Ok? Seguinte, então, gente. Eu abri a parede e vou precisar recortar, vou precisar passar essa parede lá pro meu arquivo, né? Como que nós podemos fazer isso? Nós temos várias ferramentas de seleção. Vou dar um exemplo rápido aqui pra vocês. Seleção retangular. Ctrl V. Deem o Ctrl C. Ctrl V. Observem que a imagem já veio e já veio numa camada nova também. Ok? Então, quando a gente copia e cola, a gente não precisa criar a camada. O Photoshop já sabe e já cria pra gente. Então, vão ser poucos os casos que a gente vai ter que, de fato, criar uma camada manualmente, tá? Então, nós temos aí várias ferramentas básicas. Nós temos o retângulo, nós temos a elliptical. Uma coisa muito importante aqui, pra vocês verificar, como padrão, ele vem nesse modo aqui, ó. Que eu tô com o mouse em cima. New Selection. Todas as ferramentas de seleção têm isso. Se eu botar aqui, por exemplo, em adicionar, o que acontece? A gente já pode acrescentar as seleções. Por quê? No normal, cada seleção que eu faço é uma seleção nova, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Se eu colocar aqui, eu posso acrescentar. Se eu mudar, por exemplo, deixa eu zerar esse Feeder, depois eu já mostro pra vocês o que ele é. Ele já vem no zero quando instala o Photoshop. Bom, deixa eu tirar. Pra tirar uma seleção, é Select, Deselect. Ok? Então, fiz uma elipse e eu quero agora subtrair. Então, subtrair. Bem simples, né? Se eu fizer uma interseção, é a última opção. A interseção é essa aqui. Só o meio aí, né? Só a interseção mesmo é quem vai ficar. Ok? Então, essas são as seleções do Photoshop. Eu vou dar um Select e Deselect pra tirar. Então, isso aqui é apenas uma linha. Olha só. Uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Essas ferramentas aqui já são mais interativas, esse outro grupo. Como é que eu abri esse grupo? Botão direito do mouse. Ok? Então, nós temos o laço. Ele é a mão livre. Ele é bem legal pra uma seleção mais aleatória. Se você precisar pegar um pedaço de uma fumaça, por exemplo, e jogar, né? Fica bem legal. Inclusive, eu vou simular esse efeito aqui pra vocês rapidinho. Só pra vocês entenderem. Coisa rápida mesmo, gente. Isso não faz parte do exercício, ok? É só pra vocês entenderem, assim, é uma dica mesmo, tá? Pro uso, assim, da ferramenta. Eu vou usar o Clouds do próprio Photoshop, né? E o que eu vou fazer? Eu vou botar um Feeder. Qual que é a diferença do Feeder? O Feeder Zero, ele vem grosseiro. E é o que a gente precisa muitas vezes, né? Olha só. Ele vem duro aqui nas bordas, né? Já o Feeder com algum valor, ele já vai vir suave. Quanto maior o valor, mais suave as bordas ficam. Então, eu vou aqui escolher um Feeder agora de, por exemplo, 50. Ok? Então, fiz o meu Feeder aqui. Coloquei o Feeder, fiz a minha seleção. E aí, na hora de colar, olha só como vem. Legal, né? Então, é pra esses casos que o Feeder é útil, né? Pra fazer uma seleção mais suave. No caso, uma fumaça, por exemplo. E esse lá, sua mão livre também. Pra uma seleção mais aleatória. Aí, eu vou explicar aqui rapidinho as outras duas. A gente já começa. Nós temos aqui... Ó, vou deletar a camada. Ok? Nós temos aqui também o poligonal. Ele vem reto. Sempre encontrando, né? Eu comecei aqui. Eu posso fazer a seleção por onde eu quiser. E fecho ela. Ok? E a última, ela vai seguir o objeto. Só que precisa ter uma linha de contraste bem definida. Por exemplo, se tiver um carro amarelo e um céu azul. Vai dar, porque ela vai detectar essa diferença. A gente vai ver essas ferramentas ao longo dos exercícios. Então, vamos começar mesmo agora, né? Só fiz essa apresentação rápida. O resto a gente vai mostrando aqui na prática. Fiz uma seleção retangular. Edit, copy. Certo? Ou Ctrl ou Command C. Sempre quando eu falo Ctrl vai ser Command. Às vezes eu falo Ctrl, às vezes eu falo Command. É a mesma coisa. E vou colar aqui, certo? Paste. Vou chamar essa camada de parede. Essa coisa de nomear camadas, muitas vezes, eu até falo isso por experiência própria. Quando eu estou fazendo um trabalho, às vezes eu estou fazendo e não vou nomeando. Quando eu paro, quando eu dou a primeira parada, aí eu começo a nomear. É importante nomear, porque a gente já sabe onde estão os elementos, né? Então, muitas vezes eu não nomeio a camada logo de cara. Como esse é um exercício, para ficar mais didático, eu vou já nomeando. Eu vou fazendo. Eu já sei também o que eu vou fazer aqui. Então, não vou precisar fazer os testes, né? Então, eu vou já colocar o nome. Seguinte, o que eu acabei de fazer aqui? A gente vai usar um recurso de diminuir ou aumentar o tamanho das imagens, que é o Free Transform. Ok? Bom, Free Transform se encontra aqui, ó. Edit, Free Transform. Ok? Um ponto importante no Free Transform. Vocês podem fazer sem proporção, tá? Normalmente ele vem sem proporção. Ou vocês podem habilitar este ícone aqui, ó. Manten Aspect Ratio. Isso vai fazer com que a imagem de vocês diminua de forma proporcional, igual está acontecendo aqui. Em muitos casos não precisa da proporção. Se for uma imagem de um céu, por exemplo, né? Pode esticar um pouquinho. Agora, se for tipografia, letras, né? Textos, imagens de pessoa, não é legal a gente mexer na proporção, né? Na verdade, não pode, né? A gente não pode esticar nem pra cá, nem pra cá. Tem que manter a proporção certinha, ok? Então, diminuímos aí. Pode deixar um pouco fora da tela, tá bom? Essa imagem, não precisa ela estar certinha. O Photoshop esconde o que estiver fora. Vou dar um Enter. Isso é importante. Se eu não der o Enter, ele vai continuar aqui com essas marcações que são chamadas de Bound Box. Ok? Vocês podem ou apertar aqui ou simplesmente dar um Enter. Que é o que eu acabei de fazer agora. Vamos continuar então. Temos mais imagens aí pela frente. Nós temos a estante. Eu escolhi figuras fáceis de recortar, né? Porque é a primeira aula. Então, a ideia é vocês começarem a fazer aí... Começarem a mexer no programa mesmo, né? É claro que durante o curso tem aulas de recorte. No próprio curso de criação publicitária tem aulas de recorte mais avançados também. Eu só não mostrei agora porque... É... Vai levar um... Iria levar um tempo, né? E, enfim, é melhor começar sempre pelo básico. Bom, para essa estante aqui eu vou manter a mesma ferramenta anterior. Eu vou selecionar ela aqui. Ctrl-C, certo? Vou fechar. Se quiser deixar aberto, pode deixar. Eu vou fechando porque eu não preciso mais dessas imagens. Né? Qual a imagem que eu preciso aqui? Da nossa primeira, né? Que é a imagem que a gente está trabalhando mesmo. Colei a minha estante, então. Gente, a ferramenta mais importante é o Move Tool, né? Que é a ferramenta que é usada para mover os objetos. É muito comum no primeiro contato com o Photoshop. A pessoa não está habituada a trocar de ferramenta. Então, fazer isso aqui sem querer na tentativa de movimentar o objeto, né? Fiz sem querer, por exemplo. Sem problemas, né? Select, deselect. Ok? Então, sempre a troca de ferramentas. Eu, particularmente, uso muito atalho. Eu uso atalho para tudo. Mas aqui eu vou mostrar de uma forma bem direta na seleção. Eu vou direto na ferramenta mesmo. Eu não vou trabalhar com atalhos nessa aula. Mas para quem gosta de atalho, pode usar que é bem legal também. Isso já é preferência, né? Free Transform mais uma vez, tá? Vocês podem também fazer tudo torto. Igual eu estou fazendo tudo fora da proporção, né? Vira o que está fora aqui. E depois clicar. Aqui, ó. Enquanto estiver ainda ativo o Free Transform, vocês clicam e ele já está certinho aí, ó. Dá Enter, né? Para confirmar. Ok até aí. Então, a gente vai colocar alguns elementos agora aqui em cima dessa estante, tá? Se quiser deixar um pouco maior também, aí é só dar um Alt e Ctrl Z para voltar mais vezes. Vira o que voltou. E aí, vocês podem vir aqui e ajustar como vocês quiserem, tá? Eu decidi deixar um pouco maior aí a minha estante, então... Aqui acho que está legal. Enter. Descer um pouquinho. Você pode descer com as setas do teclado também. Vou abrir. Só usar o File Open, né? Como em todos os programas. A gente pode pegar aqui o monitor. Tá? Bom, agora eu vou ensinar para vocês aqui nesse monitor uma outra ferramenta. Na verdade, a ferramenta mais fácil de recorte que tem. Infelizmente, a gente não consegue usar essa ferramenta sempre devido à imagem, né? Essa imagem nos propicia isso, né? Eu posso recortar que é a varinha mágica. Até o nome já diz. Essa aqui, ó. Magic One Two. Tem duas, né? Eu vou usar essa de baixo, tá? O que ela faz? Ela detecta cores. Então, por exemplo, cliquei na tela do monitor. Ela detectou todos esses tons de roxo. 32 tons. Na verdade, aqui está configurado para 34, mas o padrão dela é 32. Se vocês quiserem pegar mais tons, só aumentar. Vou botar 80 aqui para vocês verem a diferença. Aqui, ó. Pegou muito mais tons de roxo, ok? Então, o padrão dessa ferramenta aqui é 32. Se vocês acabaram de instalar agora o Photoshop, vai estar com 32. O Deselect pode ser Ctrl D também, né? Só lembrar de desselecionar que já fica certinho. Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou começar pelo monitor, porque o monitor tem muitas cores. Então, observe se eu tentar começar por ele. Eu não teria que adicionar, 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 adicionar. E ia demorar um pouquinho para eu recortar esse monitor. Não seria nem a ferramenta ideal, a varinha mágica, nesse caso. Seria melhor pegar alguma outra ferramenta, né? Então, o que nós faremos? Nós vamos começar por fora dele. Então, eu vou clicar na parte azul, certo? E vou acrescentar as seleções. Isso é importante, acrescentar aqui também. E aqui também. Certinho? Bom, se eu copiar isso agora, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Natural, né? Até porque eu selecionei a parte azul, copiei a parte azul, o programa colou a parte azul. Ele me ofereceu, era o que estava selecionado. Mas eu não quero a parte azul, eu quero o monitor. Então, o que faremos aqui? Basta fazer isso que eu acabei de fazer, seleciona a parte azul. Só que depois, vocês podem vir em Select Inverse. Ok? E está resolvido, o monitor já está selecionado. Observem como a seleção está aqui. Ctrl C, ok? Quem quiser vir no Edit Copy, lembrando mais uma vez. Eu vou fechar essa imagem, porque eu não vou precisar mais dela. Vocês podem deixar aberto se quiser. Ctrl V, ok? Edit Free Transform. Vocês observaram que isso é uma rotina frequente? Então, mesmo sendo Photoshop básico, Photoshop avançado, sempre vocês vão usar essa rotina de copiar uma imagem de algum lugar, trazer para o ambiente de trabalho de vocês e, posteriormente, aumentar ou diminuir o tamanho. Aumentar não é legal porque perde qualidade, eu vou avisando vocês. Perde. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas sempre trabalham com uma imagem maior. Os fotógrafos sempre têm uma imagem muito grande, onde essa imagem, posteriormente, vai ser vinculada para várias mídias, ela vai diminuindo, ok? É isso que está acontecendo aqui também. Certinho? Então, diminuindo aqui. Vocês podem pressionar o Shift para manter a proporção. Foi o que eu fiz. Observe que eu não liguei aqui, porque eu estou segurando o Shift, tá? Então, eu vou diminuir aqui o monitor, ok? Vou dar um Enter, eu achei que ficou legal esse tamanho, então Enter. Tranquilo, né? O que a gente vai fazer aqui é uma sombra nele. Existem várias maneiras de fazer sombra. Na verdade, eu vou fazer a sombra depois, tá? Vou primeiro, vamos só recortar as imagens. Nós temos aqui o quadro, vou abrir então. Tem esse copo aqui também. O copo aqui, ele já está recortado, tá? Nem sempre você não tem o privilégio de ter figuras recortadas assim, né? Geralmente, na verdade, tem que ser PNG, tá? O formato PNG permite que a imagem venha recortada. O formato JPG, não. Se vocês, por exemplo, tentar gerar uma imagem transparente, o JPG automaticamente vai jogar um fundo branco na imagem. Então, a imagem PNG é uma imagem transparente. Muitos já sabem disso, né? Já é um conceito um pouco batido, assim, dessa coisa de imagem, assim. Vou colocar então a caneca aqui. Vou diminuir ela. Usei o Ctrl T para ficar mais rápido. E usei o Shift aqui. Ok? Bom, a gente vai montando, né? Vamos ver o que a gente tem. A gente tem o mouse aqui também. O mouse, a gente vai voltar a usar a varinha mágica. A gente tem a varinha, mas nós temos... Eu nem vou usar a varinha agora. Vou ensinar outro recurso aqui, que é esse aqui, ó. Magnetic Laço. Só para vocês verem que ele também é bem legal. Basta dar um clique e deixar rolar. Observe que eu não estou clicando no mouse. Eu dei um clique só. E ele está indo. Automaticamente. Por quê? Porque existe aí uma linha de contraste entre o mouse e o fundo. Se ele vir errado, igual ele está vindo comigo, você pode usar a tecla Delete para voltar. Você pode também dar alguns cliques para ajudar a direcionar ele. Essa imagem está com a resolução muito baixa. Então, não fica tão fácil de recortar com ele, tá? Se fosse uma imagem, assim, com uma qualidade melhor, ele iria detectar melhor aí. Então, ficaria mais fácil. Então, não estou apertando em nada. E eu vou juntar com o início, olha só. Se estiver demorando para vocês encontrarem o início, você pode dar dois cliques que a seleção já se completa também. Certinho. Selecionamos o nosso mouse. Ctrl C. E aí, Ctrl V. Já está aí o mouse. Legal. Vou diminuir. Ctrl T. Shift para manter a proporção. Lembra lá no começo do vídeo, né? Que eu fiz sem o atalho. Agora eu estou usando o atalho. Vou deixar ele aqui. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. A gente tem... Essa moldura. Vamos pegar ela. Moldura é retangular. Se vocês quiserem também, olha só. Arrasta. Espera abrir. Não soltei ainda. Espera abrir e agora pode soltar. É um jeito também de copiar e colar bem legal. Edit, free, transforme de novo. E diminuir. Está bem maior aí a moldura, né? Vocês observaram. Vai ficar atrás o monitor. Deixa eu diminuir o zoom. A outra coisa, gente. Aproximar a tela, né? Ctrl mais e Ctrl menos, ok? Ó, Ctrl menos. Ctrl mais. Bem simples, tá? Então, eu vou deixar essa parte de cima aqui disponível para escrever um texto. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui. Como que eu passo a sua moldura para trás? Vamos começar a nomear também as camadas? Tem uma dica aqui também para vocês. Olha só. Está vendo que a miniatura não está dando para ver se é um copo, o que não é, né? Vocês podem vir aqui, ó. Botão direito em cima da miniatura. E mudar para esse aqui, ó. Clip to Nails to Layer Bounds. Olha o que acontece. Fica melhor de ver, né? Para quem quiser, também pode aumentar o tamanho da miniatura. Eu, particularmente, trabalho com ela pequena mesmo. Eu só ligo essa opçãozinha aí que eu mostrei para vocês. Que é essa opção aqui, né? Do Layer Bounds. Certo? Então, caneca, copo, né? Pode chamar como quiser. Mouse. Moldura. Ou quadro, tanto faz. Chama de moldura. Beleza. E aqui, estante, balcão. Agora a gente vai passar essa moldura que está aqui para trás. Certo? Então, a ordem das camadas, tudo que está em cima, nessa listinha de camadas, está em cima também. Né? Aqui. Aqui. Beleza? Moldura. Monitor. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Passar para baixo. Eu estou explicando com as mãos aqui que é o melhor jeito aí de vocês entenderem. Bem desse jeito mesmo que funciona. Então, só fazer isso aqui. Tranquilo, né? Monitor. Vou chamar isso aqui. Monitor. Beleza. Bom, a gente vai colocar agora uma imagem aqui nessa moldura. Certo? Então, vamos abrir a imagem. Pode usar o Ctrl O de Open. Acho que é essa aqui. Pode arrastar direto. Edit Free Transform. Clica lá em cima para ficar proporcional e a gente vai encaixar o quadro aqui, ó. Só colocar ele no cantinho, como vocês estão vendo aqui. E aí, puxar. Fácil, né? Enter. E por último, aí tem a imagem. Vamos ver aqui. Vou usar o Open de novo. Estante, mouse, tem o teclado também. Lembra que eu usei aqui, então, o laço magnético, né? Bem fácil. Então, clica, né? E deixa rolar. Agora, para essa imagem aqui, a varinha, mais uma vez, né? É bem mais prática. Clica no fundo. E aí, select, inverse, Ctrl C e Ctrl V. Às vezes acontece do fundo ser branco também e dar conflito com o teclado, né? Vocês podem baixar aqui a tonalidade para pegar menos tons de cor. Colei o teclado aqui. Sempre move tool, né? Para poder mexer. E aí, edit Free Transform. Certinho? Bom, vira o creme que eu estou fazendo as sombras ainda. Agora, a imagem de alguma pessoa aqui. Deixa eu pegar aqui a imagem do Camilo e jogar lá. Eu não vou aprofundar em recorte de cabelo aqui, né? Porque fica uma coisa um pouco mais complexa. Então, no curso, tem uma aula que eu ensino a recortar cabelo. Dou uma ênfase bem grande nisso, assim. Então, no começo, a gente vai pegar um pouco mais leve nessa parte. Então, clica com a varinha também, no fundo, select, inverse. Então, vira que a varinha é bem fácil. É a ferramenta mais fácil que tem, né? Como eu falei antes, não é sempre que a gente pode usar. Deixa eu fazer uma limpa aqui nos arquivos. Pode deixar aberto, né? Falei isso já várias vezes, mas não tem o porquê. Bom, colei. Olha o que pode acontecer. Se eu estiver na camada do teclado, por exemplo, e eu colar o Camilo aqui, ó, Ctrl V, ele ficou em cima. Então, toda camada que eu colar, ela sempre vem em cima. Ok? Toda camada nova que eu colar. Em cima da camada que eu tiver, né? Eu estava na camada do teclado. Quando eu colei, a camada já veio acima. Bom, é só então passar ele para cima aqui, né? Certo? E a gente vai posicionar aqui a imagem dele. Pode ser aqui. Já fica bem legal aí que... É... Né? Já não dá conflito. Eu vou mexer nessa moldura aqui, né? Para ficar um pouco mais interessante. Eu vou selecionar as duas imagens. Shift. Tranquilo, né? E eu vou dar um Ctrl T nas duas. Beleza? Enter. Então, está quase finalizado aí o nosso projetinho aqui. É... Deixa eu jogar aqui como... Quadro. Bom, aí ficou o desafio para vocês. Se vocês quiserem colocar aí uns livros aí na estante, é bem fácil. Basta recortar, retangular e jogar ali. Ok? Isso eu vou deixar com vocês. Inclusive, gente, eu quero que vocês façam... Eu quero estimular vocês a fazer com outras imagens também. Pode usar a foto de vocês. Usar outro monitor também. E você pode mandar para a gente avaliar, para a gente olhar. Ah, sim. Só para... Só por diversão mesmo, tá? Você pode mandar para o Facebook da estúdio. Enfim. Certo? É... Bom, a gente vai fazer as sombras agora. A gente já fez todos os elementos aqui, né? Acho que não tem mais ninguém para colocar aqui. Estou verificando. Aparentemente, já tem tudo o que a gente precisa. É... Bom, então agora... Sombra. Tem várias maneiras de fazer a sombra, certo? Eu vou fazer de uma maneira aqui, né? Você pode usar, que vocês achar melhor depois. Assim... É... O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar um pincel. Tá? O tamanho dele aqui pode ser esse, né? Não tem um tamanho certo. Eu vou dar uma pincelada, só que a gente tem que tomar um cuidado ao usar o pincel. O pincel, quando eu uso ele, por exemplo, o monitor, ele acaba sujando a camada. Ele não cria uma camada, ok? Então, ele... É como se eu pegasse uma folha e riscasse em cima dela, né? Eu vou acabar estragando, né? Então, vocês viram que em nenhum momento eu precisei criar a camada. O Photoshop criou a camada automaticamente para mim. Mas agora não. Agora, eu vou ser obrigado a criar uma camada, tá? Então, o pincel é uma das únicas ferramentas aí que tem que tomar esse cuidado de camada. Porque ele age na camada que eu tiver. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Camada nova. Só cliquei no papelzinho. Vou chamar de sombra. Eu vou dar uma pincelada aqui, ok? Pode deixar o flow aqui com 100. E dar um clique. Olha o que aconteceu. Não tá legal ainda. A gente vai dar um free transform agora. Edit, free transform. Diminuir... Pode aumentar aqui, ó. Viram que fica uma sombra então bem legal, né? Fica uma sombra mais natural. Deixa eu diminuir aqui também o... O zoom, né? De um control menos. E tá aí a sombra então. Legal, né? Deixa eu fazer essa mesma sombra para os outros elementos. Tá aí em cima do teclado. Não ficou bacana. Não tem problema. O teclado fica acima. O teclado precisa de sombra? Acho que sim, né? Vamos colocar então sombra... Sombra monitor, por exemplo. Só para a gente poder se organizar aqui. Alt arrasta. O que é alt arrasta, gente? O alt arrasta faz uma cópia, tá? Eu copiei a sombra. Tranquilo? Pressionei o alt. Aqui eu tô com o alt pressionado. E movimentei a imagem. A cópia já tá feita. Tudo bem? Então alt arrasta. Ctrl J também copia. Então já é uma outra forma aí de fazer cópia. Aqui no teclado pode deixar bem fininha mesmo, né? Lá embaixo aqui do teclado. Quase nem aparecendo, digamos assim. Vou dar um Enter. E no mouse também. Então sombra teclado. E aí o alt arrasta uma sombra aqui para o mouse. Usei a mesma sombra. E por fim na caneca, né? Deixa eu colocar aqui sombra mouse, então. Tranquilo? E como que eu fiz aquela primeira sombra? Eu vou fazer de novo do zero só para vocês analisarem aí, né? Criei a camada nova. Então sombra caneca. Bom, acabou essa parte. Eu peguei o pincel. Só repetindo mesmo. Dei um clique. E aí eu usei o Free Transform. Isso é uma típica sombra de estúdio, né? Durante as aulas eu mostro outros tipos de sombra também. Sombra projetada, enfim. Mas a sombra de estúdio, ela costuma ser bem suave. Ela sempre é suave devido à iluminação que o estúdio tem. Ok? Então vocês sempre vão ver fotos de produto com essa sombra aqui, né? Nesse estilo. Bom, então nossa peça aqui está feita. Parte de elementos. Uma dica aí para o layout de vocês ficar bom é usar a regra dos terços, tá? Isso é uma dica aí de layout. A regra dos terços muitos fotógrafos usam também. Ela é o seguinte. Eu vou usar uma ferramenta. Eu não preciso usar, tá? Só uma dica. Vou pegar esse Custom Shape aqui, ó. E ela já vai aparecer aqui, ok? Aqui, ó. O que é a regra dos terços? Se eu explicar bem rápido, até para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem alguns pontos de valor aqui na imagem que são os seguintes. São esses aqui, ó. Certo? Então vocês podem aproveitar e jogar elementos nesses pontos aqui. No caso, eu joguei o rosto do Camilo aproximado, né? Um desses pontos de valor. Certo? Vou deletar isso aqui tudo. Vamos para a tipografia, então? Para a reta final? Tipografia é o seguinte. Escolher uma boa fonte é essencial aí para o trabalho ficar profissional. Inclusive tem trabalhos que não tem nem imagem, né? Tem trabalhos que tem apenas a tipografia e acabou, né? Então, durante o curso eu vou dar várias dicas de fontes. Vou apresentar fontes legais. A fonte que eu vou apresentar agora para vocês é uma fonte aí que está sendo usada direto em vários materiais aí, tanto impressos como digitais, que se chama Bebas New, ok? A Bebas é uma fonte bem legal. Vocês encontram ela no dafonte.com, que é um site de fontes gratuitas, ok? Então, esse site da fonte.com, eu até já digitei aqui em cima Bebas, aqui, e a Bebas apareceu. E é só baixar, descompactar e instalar. Para instalar é muito simples. No Windows o botão direito instala a fonte. No Mac vocês podem abrir a fonte, vai ter o botão de instalar. São dois cliques, a fonte vai abrir, vocês vão instalar essa fonte. Então, é bem simples mesmo para fazer essa instalação, certo? Bom, então, vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar aqui na tela, escrever criação publicitária. Para confirmar o texto, viram que eu só cliquei na tela, escrevi, está pequeno, não tem problema. Vocês vão vir aqui, ó. E aí, clicando nesse ícone, vocês conseguem tirar aquele marcadorzinho de texto que fica ali, né? Agora vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Vocês podem, inclusive, mudar por aqui, né? Ou utilizar o Free Transform também. Ok? Então, vocês podem fazer o seguinte também. Uma dica aí, vamos supor que vocês escreveram... Se bem que a Bebas não tem diferença entre maiúscula e minúscula, né? Mas vocês podem escrever tudo em caixa baixa, por exemplo. Certo? E depois vir aqui, ó. Transformar para maiúscula. É só uma dica mesmo. Mas, então, está aí. Escrevi, né? Só repetindo. Confirma aqui. E vocês podem fazer o seguinte. Deixar esse texto junto. Fica bem legal, mas trocando a cor, né? Então, eu vou jogar aqui o publicitária. Uma cor vermelha. Só selecionar o texto. Observe que eu estou com a ferramenta de texto em mãos. E... Joguei uma cor. Ficou um efeito bem legal. Pode confirmar aqui, né? E já mexer. Ok? Vocês podem aumentar também com o Edit Free Transform aqui, ó. Sempre segurando o Shift ou ligando o Keep Aspect Rate. Isso aí é obrigatório para a fonte. Se a gente esticar, a gente quebra a estrutura da fonte. Isso não fica legal, né? Então, sempre... Eu não liguei porque eu estou segurando o Shift. Então, o texto é bem robusto, né? Dá para usar o Enter também para confirmar. Pode deixar atrás. Fica um efeito legal também, ó. Várias revistas fazem isso, né? Deixar atrás a pessoa, o texto. Então, fica bacana. Basicamente é isso. Vou descer um pouco mais a moldura. E aí, acabou. Deixa eu descer ela aqui. Ok. Deixar aqui. Só para poder descer mais o texto também. Eu vou escrever curso de. Aqui em cima com a mesma fonte. Vou pegar a ferramenta de texto. E editar o texto. Eu dei dois cliques para poder já pegar tudo, né? Então, curso de. E, naturalmente, vamos diminuir o tamanho. Deixar pequeno mesmo, né? Não precisa. A chamada principal aí é o que importa. Então, pode deixar bem colado aqui. Como é que a gente alinha os elementos? Essa é a última dica, então. Você pode selecionar, por exemplo, o curso de eu criação. E com o CTRL, não com o SHIFT dessa vez, tá? Porque o SHIFT vai selecionar tudo. Então, selecionei os dois. Esses dois aqui. Mais o fundo. E centraliza. Ok? Esse é um jeito automático de centralizar. Importante vocês prestar atenção. Tem que estar com a Move Tool habilitada para isso. Certo? Praticamente acabou. A gente só tem duas logos para jogar. E encerramos o nosso anúncio aqui. Deixa eu abrir as logos. Logo Studio. Só arrastar, já está recortada. Vou jogar aqui em cima. É o logo da Adobe. Também. Dois cliques para abrir. E já temos nossa arte finalizada. Então, é uma peça mais simples mesmo. É mais para dar o primeiro passo no Photoshop. A gente não usou muitos recursos. Mas são mais essas dicas aí. Bom, vou dar a última dica aqui. Essa um pouco mais, entre aspas, avançada. Como se pode fazer um brilho no quadro. Semelhante ao brilho que tem aqui no monitor. Nos produtos da Apple é muito comum. No iPhone, nos monitores tem esse brilho aqui. Esse brilho muitas vezes é feito depois. Na verdade, na maioria dos casos. Olha só. Então, isso é o bônus do exercício. Eu não ensino assim na primeira aula. Mas é muito simples de fazer. Olha só. Você pode fazer uma camada nova dessa vez. Vou chamar de brilho. Brilho quadro. É bem simples. Olha só. Pega esse laço aqui, o poligonal. Aquele que vai reto. Ele é ideal para isso. Eu vou fazer seguindo mais ou menos o que está ali. Cliquei, cliquei. Tranquilo, né? Seleção feita. A gente vai pintar de branco isso aqui. Como é que pinta de branco? A gente pega o balde de tinta. Esse balde que está aqui. Se ele não estiver aparecendo, vamos supor que o ícone seja esse. Só vir com o botão direito. E aí eu vou escolher a cor branca aqui. Só vir aqui, escolher o branco e pintar. Só isso. Primeiro passo, né? Vamos tirar a seleção. Select e deselect. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar a opacidade. Observe que tem tipo uma apagada sutil ali embaixo. Isso é muito simples de fazer. A gente faz com a borracha. Olha só o tamanho da borracha, gente. Nesse caso, ela tem que estar com... Não tem o tamanho certo. Vamos botar 200. 200 está legal. E ela tem que ser essa borracha aqui, a terceira. Porque essa primeira é muito grosseira. Olha só como ela apaga. Então não fica legal. Então a dica é usar a primeira aí ou a terceira. Tanto faz. As duas são iguais. Aí é só apagar. Tá? Aqui vai estar 100% nos dois. E é isso. Beleza? Então, basicamente, tá isso. Se vocês quiserem diminuir a opacidade, ó. Fazer mais sutil ainda, vocês podem diminuir também. Bom. Então, essa foi a nossa aula de Photoshop básica, né? Fica o desafio, então, para vocês utilizar as próprias imagens, né? Trocar a imagem do quadro, trocar a imagem da pessoa. E até do texto, se for preciso, né? E aí enviar para a gente, né? Se vocês quiserem, lógico, né? Bom, então, bons estudos aí para vocês. E até a próxima. Tchau.